Ok minha gente, tô celular na mão pra ver a hora aqui ó, estamos no ar a nossa live aqui de Campo Morão, vamos falar o nosso, vamos começar o nosso bate-papo com o ídolo, o craque aqui do Campo Morão, integrado Umbro Futsal, que está aí disputando a Liga Futsal, está classificado pra fase quartas de final. Nós vamos começar essa live avisando que você, além de nos dar alegria, de acompanhar aí através da internet, na página da Liga, você pode e deve interagir conosco, pode e deve participar, fazendo as suas perguntas, fazendo os seus comentários aí, que isso é muito importante até para o desenvolvimento aqui da nossa conversa, né? Deixa eu dar uma boa tarde pro Hernandes aqui, que o primeiro nome não é Hernandes, não é verdade Hernandes? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Só pode usar o teu aí, vamos lá, fica à vontade. Meu nome, meu primeiro nome é Rafael. Rafael, pouca gente sabia disso, com certeza. É, só que daí todo mundo me chama de Hernandes, daí pegou pro resto da carreira. Não, até porque no Futsal, né, Rafael Hernandes dá ali um pouco de trabalho principalmente pros narradores, pros locutores. Hernandes fica uma coisa mais, mas você começou a ser chamado de Hernandes lá nas categorias de base ainda, ou de onde vem esse carinho aí só pelo nome do Hernandes? É, então, é, desde a categoria de base, já pegaram o Hernandes, desde a época de escola, para a verdade, que quando eu estudava tinha uns três, quatro, Rafael. Daí, pra não ficar rapalhado, aí pegou o sobrenome. Era Rafael demais pra um colégio só, pra uma escola só. Ô, Hernandes, vamos falar então pras pessoas que estão acompanhando aqui, o pessoal vê o jogo pela internet, o pessoal vê os jogos aí pelos canais, né, tipo Sport TV, as emissoras que transmitem, pela Liga, a página da Liga que transmite jogos, né, da competição mais importante do país e do nosso continente, com certeza. Então, o pessoal vai ter oportunidade agora, né, de conhecer melhor você, saber um pouco mais sobre você. Você é natural de onde, tem quantos anos? É, então, eu sou natural de Pindamangaba, interior de São Paulo, é, quase o Vale do Paraíba já. É, quem sai de São Paulo pro Rio de Janeiro ali, vai rodar ali duzentos quilômetros, aproximadamente? É isso. Aproximadamente duzentos quilômetros, né? É, então, eu tenho trinta anos e a minha base toda foi formada na própria cidade que eu nasci, em Pindamangaba. Desde a escolinha de base até o principal, foi formado lá mesmo, em Pindamangaba. Mas você praticou alguma outra modalidade ou sempre foi o futsal? Eu já tentei fazer um pouco de atletismo, para a verdade, mais, mais novo assim, mas daí não deu certo. Vamos trabalhar com uma bola que é mais fácil? Só correr atrás da bola é melhor. É, mas atletismo você fazia prova de média distância ou era velocista? É, média distância. Média distância, nada de ser muito velocista, não, né? É, mas na quadra vai bem, treina demais, né? Treina muito, e o espaço aqui não é... Se não se movimentar, não joga, não é verdade? É, isso mesmo. Então tá, você começou no futsal, na base, com que idade, Hernando? Eu comecei desde os quinze, quatorze anos, assim. Fui pegando desde... na época era fraldinha, premirim, mirim, tudo nessa época fui levando. Chegou a jogar as competições da Federação Paulista lá de base também? Sim, joguei. Jogou as competições de base lá? Então você pode dizer que a tua, pro pessoal que tá acompanhando a gente, que a tua formação no futsal foi lá em São Paulo? Isso. Foi no futsal paulista. Aí jogou Liga Paulista e assim por diante. E lá você enfrentou adversários como esse que nós vamos enfrentar agora na quarta de final da Liga, né? Enfrentou Corinthians, enfrentou Intele, enfrentou Magno, que na época era Sorocaba e outros, o próprio São Paulo e Taubaté, enfim. Enfrentou equipes gigantes aí, né? Lá na Liga Paulista também tem equipes gigantes, né? Então, como você disse, já joguei bastante contra esses times, considerado grandes lá também em São Paulo, Corinthians, Magno, Intele. Na época a Intele investia até mais ainda, só que sempre montou o time forte. Sempre. Queira ou não, pega um costume de jogar contra, assim, tá acostumando a jogar. Eu lembro, eu estava em São Paulo quando a Intele ganhou o primeiro campeonato. Até o Leandrinho jogava lá, tem a camisa dele até hoje, depois foi pra Carlos Barbosa, tem a camisa dele até hoje, né? Que eu ganhei quando ele estava lá. Agora, me diz uma coisa, pra quem está acompanhando a nossa live, o nosso bate-papo com o ídolo aí, o Hernandes, o Rafael Hernandes, conhecido como Hernandes, que tem 30 anos de idade, a base do futsal dele, todo lá em São Paulo, ali na região do Vale do Paraíba. Como que o Hernandes veio parar no futsal do Paraná? Então, eu, em 2017, eu tive uma proposta do Cascavel. Cascavel. Daí, eu consultei minha esposa, minha família, falei que precisava, acho que, dar uma volta um pouco, né? A gente fala na boleiragem, assim, sair um pouquinho do estado de São Paulo, falei, conhecer novos ares, respirar novos ares, resolvemos vir pro Cascavel, pro Paraná, em 2017. Você ficou o quê? Um ano lá? Um ano no Cascavel. Depois foi pro Pato? Depois foi pro Pato, ano passado. E ganhou a liga? E ganhei a liga. Isso é muito bom. Agora você está no terceiro time aqui do Paraná, vestido a terceira camisa, que é da CMF aqui, né? Sim. E como você já vem de um título, tem que tentar manter isso, né? É, então, que nem todos falam, né? O mais difícil é chegar e manter, é pior ainda, né? É, dá trabalho. Você pra chegar no topo, no auge, não é fácil, mas se manter ali, não, é mais difícil. Mas é só trabalhar, sério, como você trabalha, como todos aqui trabalham, né? Sim, a coisa vai dar certo. Hernando, você falou agora, consultou família, você é casado há quanto tempo? Cara, eu não sou casado, assim, no papel, assim. Sim, mas tem compromisso. Pai é sete, oito anos, sim. Filhos? Dois filhos. Que bom. Meninos? É, um casal tem. Casal. E o menino leva jeito pra bola, não? Gosta, gosta muito. Ah, que legal, que legal. Mas, no futebol de campo, torce sempre pra que time, teus meninos? Não vou perguntar a você, não. São tudo palmeirense. Ah, bom. É porque, não é por influência do pai? Não. Não? Não, não é, não. É, livre e espontânea pressão. Olha, você que tá acompanhando a live aí, tá conhecendo um pouquinho mais do Hernandes, jogador aqui do Campo Morão. Uns falam que você é ala, outros falam que você é pivô, como é que você se define, em termos de posição na quadra? Eu acho que pode ser um ala-pivô, né? Um ala-pivô, as duas coisas. Isso, porque que, nas minhas menores, eu jogava de pivô mesmo. De pivô. Até o alemão, treinador do nosso time aqui, o Campo Morão, quando ele me conheceu em São Paulo, eu era pivô. Mas você veja o quanto que, você e o pessoal que tá acompanhando, o quanto que o futsal também evoluiu em termos de esquema, de tática, de propostas de jogo, né? Porque hoje, um atleta que limita-se a uma função, ele tem pouco espaço, pouca chance de jogar, na verdade, né? Ficou muito, diversificou, ficou muito mais dinâmico. A cada dia fica mais dinâmico. Então, você tem que se reinventar, reinventar às vezes, né? É, então, como você disse, hoje em dia é muito nivelado, eu acho, né? Muito, muito. É, qualquer detalhe, um erro simples pode decidir uma partida hoje em dia. E que nem você disse, contra esse time grande ainda, principalmente, qualquer vacilo pode custar vitória, senhor. É, então, você tem que ter opções aí, né? Tô dando um olhar aqui no que o pessoal tá me perguntando, Hernandes. É, então, você já falou aqui do Paraná, que jogou no Cascavel, no Pato, foi campeão na liga contra o Alhás, que decisão lá contra o Atlântico de Erechim, né? E agora está em Campo Moral. Você chegou aqui, se adaptou bem à cidade, como é que tá? Tua família tá gostando da cidade, como é que tá a tua situação aqui em Campo Moral? É, então, desde o começo, a cidade me acolheu muito bem, não só eu, minha esposa, meus filhos. Sim, sim. É, vivei me dando muito bem aqui na cidade, me adaptei muito bem e espero permanecer aqui por mais anos. Certo, certo. É, o pessoal que eu conheço, muita gente que veio de fora, que fala que aqui é muito bom pra viver, muito tranquilo. Tem uma brincadeira aqui, o pessoal, o pé vermelho, igual eu, os moroenses, falam que aqui, quando você bebe dessa água, é ruim pra você ir embora. Difícil pra você ir embora, né? Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre esse assunto aí, porque você tá construindo uma história bonita aqui na cidade, não apenas como atleta, mas como a convivência, isso aqui é muito importante. Se você tem que se sentir bem no ambiente, o teu trabalho dá certo, né, Hernandes? É, então, que nem eu sempre falo, é, os frutos de dentro da quadra, vem muito o extra da quadra, que fala, né? Isso. É muito o ambiente fora da quadra, que a amizade, o convívio com os atletas, assim, tem que todo mundo comprar a ideia do treinador pra um time se dar bem dentro da quadra. Por falar em comprar a ideia de treinador, você já conheceu o alemão lá de trás, quando você tava em São Paulo, né, trabalhou com treinador em Cascavel, treinador diferente lá em Pato Branco, que foi campeão, inclusive, da liga. O que que você pode falar, principalmente, do teu treinador lá do Pato Branco, com o alemão? Alguma semelhança, alguma característica parecida deles, ou eles têm estilos de trabalho diferentes? Ah, então, eu acho bem parecido, né, cara? Bem parecido? Os dois tipos de trabalho deles são bem intensos, eles gostam de competir bastante, os estilos de jogo deles são bem parecidos, eu acho, assim. Então, pra você, a adaptação tranquila, foi lá em Pato também, porque você já tinha uma história aí com o alemão, com Wesley Zabo. Sim, isso. Treinador, mais ou menos, né? E essa trajetória, até agora, na liga aqui do Campo Morão Futsal, que quando começou, e nós que acompanhamos, eu trabalhei 20 anos em São Paulo, tem muitos amigos que trabalham na, digamos, na grande mídia, né? E as pessoas me perguntavam, Robertinho, mas tem, a tua cidade tem quantos mil habitantes? Falava, entre 90 e 100 mil, porque a gente nunca sabe certinho, né? Ah, mas vai ter estrutura pra jogar uma competição com uma liga, só entrou pra ser um quadruvante. Falava, olha, eu acredito que não, o projeto aqui é pra brigar mesmo, ninguém quer só entrar pra participar. Até porque isso é difícil no esporte. Você entrou pra jogar qualquer coisa, você vai entrar pra ganhar, né? Então, como que você viu essa trajetória até agora, esse elenco, esse grupo? Qual foi essa sensação de trabalhar aqui e de conseguir estar entre os oito melhores times do Brasil, vestindo essa camisa que você tá vestindo aí? Então, como eu falo com meus amigos, as pessoas lá fora falam muito do nome, Campo Morão, Isso, isso. Tipo que é o primeiro ano de liga, e começando agora, só que... Começou como o patinho feio, Romão. Sim. Lá no começo era, né? Isso. E, como que eu falo, é... Daí pegou, como que eu falo, é... Agora, mudou, a postura é outra. Quando se fala Campo Morão, todo mundo já... Opa, Campo Morão, o time que ganhou desse, ganhou daquele, ganhou daquele, tá entre os oito. Como eu disse aí, é... Passou a ter respeito. É, os jogadores que vêm pra cá, são todos jogadores... Claro. De espírito vencedor, que... Competitivos mesmo. Conhecidos no mundo do futsal, assim. Isso ajuda muito, com certeza. Não tem... Na gíria da boleiragem, não tem juvenil. É isso mesmo. É isso? Não tem juvenil. Aqui tá todo mundo pra trabalhar sério, com profissionalismo, e vamos que vamos, né? Você já falou que se adaptou bem na cidade, que tá gostando de viver aqui, tua família tá gostando de viver aqui. Sim, gostando muito. Vocês estão entre os oito melhores do Brasil, entre os oito melhores do Paraná. Paraná, já fez jogo essa semana aí, pela nova competição do estado. Um jogaço, aliás. Por falar... Eu lembrei do jogo contra o Pato, o Hernandes. Por falar nisso, Paraná entrou com seis equipes. Só classificou duas e Campo Morão, entre as oito, e Campo Morão é uma das duas. Pra você, não apenas como atleta, mas como ser humano, qual é o peso disso, de deixar equipes tradicionais fora e vocês estarem aqui classificados? Como nós falamos agora há pouco, o time que lá no começo ninguém sabia quem era. Ah, então, como eu disse... Que sensação é essa? É, a competitividade dessa liga é muito grande. Vem de anos já, assim. E o nosso estado do Paraná é muito forte também. Só que daí vem outros estados também que vem com uma força. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O sul do país tem equipes, né? Daí fica muito equilibrada a liga. E aí, como que você... Claro que quando você entra num campeonato, você entra pensando em ganhar. Tem perguntas aí? Quando você entra num campeonato, você entra pensando em ganhar. Mas, e qual o momento que você sentiu nessa tua trajetória aqui desde o início? Em qual o momento dentro da liga, dentro da competição, que você sentiu? Falou, opa, nós temos condições de brigar com todo mundo igual pra igual. Qual o momento, assim? Foi num determinado jogo que vocês ganharam? Ou foi mais no dia a dia ali, por sentir o potencial do grupo? Como que foi isso? Então, eu acho que nem você disse por último. Eu acho que é mais o dia a dia da gente, o trabalho. A evolução do time a cada treino, a cada jogo, foi mostrando que nós temos condições de chegar. E, graças a Deus, chegamos entre as oito. E queremos mais, cara. Queremos mais ainda pro nosso time, nossa cidade. Já que deixou chegar, né? Já que estamos aqui, né? É isso aí. Vamos brigar. Isso aí. Vamos brigar até mais. Pensa alto, né? E não, tem que pensar alto. Competição é isso. Tô vendo as mensagens aqui. Uma das perguntas que me fizeram aqui, ô Hernandes, é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar o Magnus agora. Se tem que respeitar, porque é uma equipe com grande potencial de investimento, de qualidade, de qualificação técnica, enfim, tudo isso. Tem uma camisa já tradicionalíssima, né? Não se discute. Desde quando era chamado Sorocaba ainda, né? Tem então isso. Mas vamos imaginar o seguinte. Vocês vão jogar, o campeonato vai jogar pra ganhar. Não poderia nem ser diferente. Passando, vamos estar entre os quatro, né? E daí? Tem que passar pra ficar entre os dois. E daí? E vai buscar o título. Porque eu imagino a trajetória de vocês lá no Pato, que no começo foi parecido com essa aqui. Ninguém acreditava muito, né? No começo. Ah, então, é bem isso. Foi degrau a degrau. Isso. Tá bem parecido com a campanha do Pato no ano passado. Até o time mesmo que vão pegar, tá bem parecido, cara. Ó, tem um Antônio aqui, Antônio Estevam. Ó, tá vendo o que ele falou pra você aqui, ó? Joga muito, tá vendo? Obrigado. Obrigado. É, esse aqui gosta de você, ó. Joga muito, Antônio, aqui, né? Ah, e tem mais um aqui, ó. O Jonathan da Cruz até mandou aqui, tá reconhecido, tal. Joga André, tal. Ó, todo mundo. Você fazendo perguntas aqui, eu já vou ler a pergunta dele. O Hugo. Tem um interessante aqui, ó. Do Renan Ribeiro. Sábado, ó, o pai do Foz vai ensinar os meninos a jogar o futsal. Que conversa é essa? Essa coisa do torcedor? Como assim o pai do Foz? Não entendi, né? Porque, ó, ele falou mesmo, ó. Pai do Foz. Ele escreveu aqui. É, tá escrito isso. Não entendi também. É, mas diz que você vai ensinar o pessoal a jogar o futsal lá. Acho que não precisa ensinar, ele já tem um... Aliás, que trabalho que deram, né, hein, Hernandes? Sim, ele tem um time muito bom. Se aprender, então, nossa. Ele tem um time muito bom, já. Os dois... Aliás, vamos falar um pouquinho desse jogo. Nós estamos entre os outros, porque primeiro nós classificamos entre os dezesseis, e depois nós passamos da oitavos pra quartas. Dois confrontos pesados, hein? Com o Foz, hein? Sim. É, como a gente falou assim, cria uma rivalidade por causa disso. A gente jogamos contra eles na Liga Nacional. E agora o Paranaense também, queiram ou não, é muitos jogos, muito recente. Daí cria uma rivalidade, sim. Mas essa rivalidade fica dentro da quadra. Acabou, o juiz apitou o final do jogo, acabou, acabou. Ah, ela tá falando aqui sobre o jogo do Foz. O pessoal do Foz não assistiu e tal. Tem muita gente comentando aí sobre o Foz, né? Tem gente comentando aqui de alguns fatos com relação à arbitragem, que faz parte. Você tá ali na quadra mesmo. Você tá ali na quadra. O árbitro não concorda com certas atitudes do atleta, e nem o atleta vai ser obrigado a concordar com toda a atitude da arbitragem, né, Hernandes? É como eu disse, assim, sempre a gente vai ser como errado, né? Sempre vai sobrar pro atleta. Suspeção, sempre as coisas, vai ser pros jogadores. Nunca pra arbitragem. Ó, até o Jonathan Cruz tá dizendo que o projeto aqui, ó, o projeto aqui é pra brigar mesmo. Não tem essa de só participar. Um abraço pra você, Jonathan. Vocês todos podem continuar, tá? O Thiago Souza também, ó, fazendo uma pergunta aqui, né? Se ele vai estar, como é que é? Na sequência, sequência de crédito, não tô entendendo, ó, sequência de crédito. Não é a pergunta aqui do Thiago? Manda de novo a pergunta pra gente aqui, tá bom? Que a gente vai ler aqui e repassar pro Hernandes aqui, tá? O Renan Ribeiro, eu já li a pergunta dele. Fez mais um aqui, Renan Ribeiro, tá? Ele lembra, tá? Se você lembra... Tem... Você consegue ver o que tá escrito aqui? Você conhece essa pessoa aqui? Ele deu risada. É, colocou risos. Não, ele é fera, tá certinho, né? É isso mesmo, né? Tá o Diego mandando mais uma pergunta aqui. Renata, aqui, ó. Dá uma lida nessa pergunta, Renata. Tão fraco e ilimitado que está entre o artilheiro da Liga Nacional. É, porque... Obrigado, Renata. Porque o menino lá em cima falou que... Porque, assim, não é todo mundo que vai chamar você de ídolo, né? Ninguém vai agradar a todos. O bate-papo aqui é com o ídolo, mas não é todo mundo que tem. E aí a Renata falou, né? É limitado mesmo, né? Tá artilheiro, tá aqui, trouxe, né? Agora, vamos tocar nesse ponto. Quando você ouve as críticas, todos nós somos seres humanos. Quando você ouve uma crítica, você tem que tomar cuidado pela maneira como você vai responder a crítica, né? Agora, essa resposta que você está dando dentro da quadra, tanto é que está aqui o reconhecimento, essa resposta que você está dando dentro da quadra é a principal, né? Então, essas provocações, até gera algumas discussões, eu deixo mais pra fora da quadra. As redes sociais, fiam ali. Ah, é. Dentro da quadra, o que o Bruno disse falou? A melhor resposta é essa, jogando. É. O Bruno disse que vai jogar e ajudar a equipe. Ó, tá dizendo que você é o cara... Corinthians, futsal, como assim? Como assim? Você é palmeirense, né? Não, sim, palmeirense. É. Gente, pode continuar. Mas, e com relação... Nós falamos aqui de arbitragem, é um assunto que não tem como fugir. É, no futsal, em qualquer modalidade, futebol de campo e tal, qualquer problema ali de desavença, quem vai ser eventualmente expulso é o atleta e quem vai ser eventualmente punido é o atleta. Tá na hora aí, não tô falando só do futsal, já havia uma mudança nisso aí também, né? Porque, ó, existe um projeto de lei lá em Brasília, discutindo abuso de autoridade no judiciário, eu acho que tem que se discutir abuso de autoridade no esporte também. Sim. Porque existe, não tô falando, não tô generalizando, tá? Não é todos os árbitros, não é todas as equipes de arbitragem, mas em alguns momentos o árbitro acha que pode falar o que quer e fazer o que quer. E isso é ruim. Eu acho que eles tinham que preparar mais os árbitros, assim. Fazer algum curso e se qualificar mais a arbitragem. Além de qualificar mais tecnicamente, tem aquela questão de passar pela questão emocional. Porque se você não tiver um equilíbrio emocional, você se perde ali no calor do jogo. Todo mundo tá sujeito a erro, né? Tá, uma competição, né? Um jogo, né? O Igor tá dizendo assim, ó, catarata. Não, mas o pessoal tá se referindo ao Foz, mas também tem mais dois jogos agora aí. Sábado, inclusive, lá. Né? Sábado é lá. É que eu disse, por isso que criou uma rivalidade, assim, entre os times. Ah, mas é isso, é mais... Mais um falando de novo aqui sobre o jogo com o Foz, é muita coisa, né? O Paulo, ó, essa é direto pra você. Pera aí, deixa... É que a hora que eu fui te mostrar... A hora que eu fui... Como é pra você receber o carinho da torcida? É, o carinho da torcida. Pode ler, ó. Ele tá falando o carinho da torcida com você. Como que você se sente sobre isso? Então, se ajuda, se jogar... É, se ajuda ou... Ajuda, eu acho que a torcida... Aumenta a tua responsabilidade ou te dá tranquilidade pra jogar? Essa é a questão. Eu acho que um pouco de cada. É. Eu tava dando a responsabilidade que sempre tem e ajuda muito a jogar. A energia positiva que eles passam pra nós é muito grande. É, mas você sabe, você tem bastante experiência, é... As mesmas mãos que aplaudem, né? Pode provocar um outro tipo de reação. O mesmo torcedor que te elogia quando você faz uma jogada bonita, quando você vai buscar fazer uma cobertura lá, dá um carrinho, joga essa bola pra fora, desarma, faz um desarma, ou faz um trabalho bonito aqui, um gol, é o mesmo torcedor que vai vaiar quando o time não vai bem. Não tô falando só de você. Quando o time não vai bem. E como que busca o equilíbrio emocional pra lidar com isso? Você já falou que não entra em discussão em rede social. E tá certíssimo, isso não leva a nada, né? Mas ali naquele momento, como que busca o equilíbrio? Vamos imaginar o seguinte, o time tá jogando aqui, perdendo um jogo dentro de casa, o torcedor começa a vaiar. E aí, como é que busca a força? Eu vou dar um exemplo agora do último jogo. Recente. É, aqui nós fizemos um grande jogo no tempo normal. Sim. Daí levamos na... Fomos pra prorrogação, o time tava bem. E tomamos um gol bobo, assim. E daí, da onde que nós tiramos força pra correr atrás? Pra buscar, né? Que nem você falou, o principal é ter a calma. Ter a calma pra... Que ninguém ganha o jogo de qualquer jeito, né? O último... As coisas, nada acontece de qualquer jeito. Sim, o Renan tá dizendo que você é um monstro, tá? Obrigado, Renan. Você é um monstro jogando aqui. Então, o Guilherme tá na racha, que não é o Guilherme que tá ali do nosso lado. Quer ler a pergunta do Guilherme aí? É boa essa, hein? Aqui, ó. Renan, você é craque e quem discorda não entende. Aí, viu? Obrigado, Guilherme. Deixei você ler por isso. Só elogio? Se não fosse... Tô brincando, eu ia deixar ele ler assim. Então, tá na racha que o Renan tá dizendo o seguinte. Alô, Guilherme, obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá? O cara é craque e quem discorda não entende nada de futsal. Renan, nós temos que respeitar a opinião de todo mundo. Sim, cada um pensa de um jeito, né? É. Só forma de pensar, sim. Aí tem que respeitar. Nós temos que respeitar. Nem todo mundo vai concordar comigo quando eu tô apresentando um programa de rádio, televisão. Às vezes eu vou emitir uma opinião, fazer um comentário. Eu recebo elogios, mas recebo críticas. Sim. Faz parte. E vocês, então... Porque no caso de vocês tem um outro detalhe, Renan. Você que é um profissional mesmo. Você tá construindo a tua história de vida, a tua família, graças ao futsal, né? É o que te sustenta, é o que te dá um... Imaginar um futuro, um futuro futsal. No caso de vocês, há uma situação ainda mais delicada, porque mexe com a paixão das pessoas. O cronista, o comentarista, tal, ele até emite uma opinião. Agora, o atleta, o jogador, ele mexe com a paixão, porque ele vem pra cá, um traz o filho, o outro deixa o outro, como disse, vem pro jogo. Se vai mal, ele quer extravasar de algum jeito. E, às vezes, acaba passando dos limites daí, né? É que nem você disse. Queira não, a gente acaba sendo um espelho pras crianças. Até por próprios adultos mesmo. O que vem, largam tudo, como a gente falou, pra vir ver o jogo. Torcer. É muita paixão, né? Pela cidade, pelo time. Tô dando uma olhada aqui na artilharia, ó. Cê tá vendo? Cê tá aqui, ó. Hernandes, tá na sétima posição aqui. Tá bom? Agora, Campo Moral tem, tem uma, por ser um time, onze gols, que cê marcou, Hernandes, até agora? Onze, onze. Tô vendo aqui, ó, onze gols. Tá bom, né? Tá bom. Pra liga? Sim. Né? Pra liga. Agora, pra quem acompanha já você na quadra, deixa eu devolver o celular aqui, pra quem acompanha você na quadra, ou pra quem acompanha você pela internet, pela televisão, que as emissoras aí transmitem os jogos, né? Já conhece teu estilo de jogo. Mas pra quem não teve oportunidade, só conhece essa história, lê na internet, ouve no rádio e tal, como que você se define? O que que é mais forte em você? A garra, a entrega ou a qualidade técnica? Eu acho que é a garra e a entrega. É. A minha característica é muito de ser... Principal é essa. Isso, de garra, não desistir de uma bola. Até nos treinos mesmo, eu brinco com os caras que não podem gostar de tomar gol no treino. Se você gostar de tomar gol no treino, no jogo, vai acontecer. Você fica mal. Acostuma mal. Fica bravo. E acaba passando isso, né? Para os meus companheiros. Uhum. Então, você... Mas só que você é um cara que sabe jogar. Por isso que o pessoal tá definindo como craque aqui. Mas então, se você se define principalmente como garra, pegada... Isso, guerreiro. Um cara guerreiro. Um cara guerreiro. Isso. Muito bom, Hernandes. Tem alguém no futsal, lá quando você tava na base, 14, 15 anos, em quem você buscava inspiração assim? Vamos dizer assim, ídolo, deu. Da época. Ah, eu vi, eu me espelho muito no Lenísio, quando o Lenísio jogava. Lenísio. Lenísio. É. É. E o... E no campo, um espelho meu no campo, que eu gostava. Do Kleber, gradeador, que jogou no Palmeiras, na época. Ah, o centroavante? Isso. Que jogou por último no Curitiba, depois. Isso, eu mesmo. Eu me espelhava muito nele, na época boa dele, assim, que ele era muito brigador, não desistia, e trombava, sobrava a bola, e... É, ali era um caso contrário, né? Não era ele que temia as zagueiras, eram os zagueiros que ficavam preocupados na hora que tinha que marcar ele, né? Sim, é isso mesmo. Então, você se define como esse guerreiro aí, como esse cara que pega, você diz que eu tô saindo aqui, vou conversando e andando pra lá e pra cá, e vai saindo aqui da câmera, o pessoal que tá em casa começa a ver. Já é alto pra caramba, né? Já quase não dá pra ver, ainda sai do foco aqui da lente. Então, o Hernandes é um guerreiro com 30 anos que joga aqui no Campo Morão. Hoje, hoje, Hernandes, se você tivesse que falar aqui, ó, nessa live pro pessoal, vamos falar agora especificamente pro pessoal da região aqui, né? O que que daria pra prometer pra essa galera na sequência aqui da liga? Então, eu não... Que prometer não é muita garra, que não vai faltar empenho, e que não estamos satisfeitos não, nós vamos fazer de tudo pra conseguir passar de fase, pensando fase a fase, pra levar ao Campo Morão e a cidade ainda, ainda mais longe na liga. É, prometer resultado é difícil, né? É, difícil. É. Prometer é garra e empenho, que nunca vai faltar. Pegada mesmo, dedicação. Ó o que tem de gente falando que você é bom de bola aqui, rapaz, ó, o cara é craque, né? E o outro aqui, ó, ó, o Diogo, o Dan, o Gabriel Neumann, o Ru, ó, Tererê. É, alô galera, é isso aí, pode continuar mandando, e aquilo que a gente não conseguiu falar no ar aqui, depois a gente responde, todo mundo participa aqui com a gente tranquilamente. Tranquilamente, tá, então, se você tivesse hoje que dar, esse negócio de dar nota é complicado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, para o grupo, para o grupo hoje, do elenco, o elenco todo do Campo Morão Futsal, de 1 a 10, seria um grupo o que? Nota 7, nota 8, nota 9, nota 10, eu estou falando não só tecnicamente, mas aquela coisa de grupo, convivência, de união. É, nota 10. Nota 10. O grupo que é muito fechado, muito unido. Parceria total. Isso, quando um está cabisbaixo, o outro vem, dá a mão, conversa, e assim vamos seguindo. Então, porque esse é um, é você que está vendo a gente aí, esse é um fator preponderante, que não apenas no futsal, como no futebol de campo, em outras modalidades também, acontece muito de você ter um grupo qualificado tecnicamente, mas que não é equipe, ou seja, não dá liga. Isso, é o que nem você disse, no futsal a gente fala assim, que não deu liga. Não deu liga. Há muitos jogadores com nome, experiente, mas na hora de ter resultado, não conseguem ter resultado. Não encaixa. Acontece muito nisso. E aqui você não encontrou esse tipo de problema. Aqui não, aqui que nem não é briga, todo mundo é pedreiro, todo mundo trabalha junto, pensa no meu nome. Não tem o mestre não, todo mundo do mesmo nível aqui. Muito legal, né? Você quer me mostrar alguma coisa aí? Aproveitando e fazendo aqui as trocas de celular aqui, tem mais alguma coisa para mostrar aqui para o Oceano e o que que é. Ah, o pessoal fazendo pergunta, ó. O Rayan, qual a sensação de quando vocês empataram? Ah, aquilo que você já falou. Qual foi a sensação? Quando você empatou ali, nós empatamos ali, porque a vaca estava indo para o Brejo, no popular, né? A coisa estava desandando. Qual foi aquela sensação na hora que saiu o gol do empate ali? Então, foi uma sensação meio de alívio. Saiu o que das costas? Tiramos um peso das costas. Um alívio, uma emoção enorme. E o Demetrius também e tal. Como é que é? Deixa de chorar. Ah, estava comentando sobre o outro que falou um negócio lá. O Rony, né? Deixa de chorar e tal. O Tiago M. Augusto. Não sei o M. O que que é, né? Pergunta se ele é bonito e tal. Não, isso aqui é bobagem, né? Isso aqui é besteira. O Tiago, isso aqui que nós falamos aqui. Quando você perde a cabeça e está nervoso ali no clima do jogo, acontece, né? Ninguém acha bonito isso. O próprio Hernandes falou. Todos nós temos defeito. Eu tenho. Com certeza você tem. O Hernandes tem. Outro atletas também tem, né? O Ryan está aqui, o Demetrius nós já falamos, o Thiago Mourão, o Gabriel Uhu Tererê. É isso, né? Ah, o pessoal está com a imagem. Estou assim, no microfone, assim, ó. O cara fez a foto, né? Baixou a foto aqui de você no microfone. Aqui, ó. Eu saio e volto, tá, gente? Que eu estou trocando de telefone aqui. Vamos deixar explicar aqui com o nosso Guilherme aqui, nosso produtor. Então, tá. Se você está gostando da cidade, se a tua família está gostando da cidade, se o time está muito bem, não apenas na liga, porque nós vamos disputar quartos de final agora do Paranaense também, né? Sim. Tá. O que que você pode pensar? Nós já estamos em outubro. Hoje é dia 10 de outubro. É aniversário da cidade hoje. 72 anos hoje, né? O que que você pode pensar em termos... Você já pensa em termos de futuro? Pensa em ficar por aqui? O que que você pode dizer para essa galera que está acompanhando aí? Ou não depende só de vocês? Então, é... Eu penso em ficar aqui, como eu disse. A cidade é muito boa, me acolheu muito bem. Bom lugar para criar os filhos? Bom lugar para criar os filhos. E eu penso sim em ficar aqui. E vou fazer de tudo para ficar aqui. Mas a diretoria, será que pensa igual? Já conversaram com você ou não? É que eles estão conversando com o meu empresário. Ah, então já há uma conversa. Sim. Isso é muito bom. Então, pessoal, vocês que gostam do futsal do Hernandes, da garra, da entrega do Hernandes, aí, ó, eles já estão conversando. O empresário dele já está conversando com a diretoria da CMF, pensando já em 2020. Porque essas coisas não podem deixar para depois que acaba o campeonato. Sim, tá certo. Até para você ter uma tranquilidade também, né? Quanto à família, falam, estou terminando um ano aqui, mas eu já estou com o contrato de Senado para a temporada seguinte. Isso traz uma paz muito grande para toda a família. Não só para o atleta. Não, é isso mesmo. Eu acho, tipo, no meu caso, a minha primeira vez de pensar, eu acho que é muito bom o time manter uma base, né, cara? Já é um trabalho que ganha lá na frente, que vem de uma base já de trabalho, que já conhece o treinador. Então, você faz a vontade do Guilherme aqui, ó, do Demetrius aqui, ó, que fica aqui por muitos anos. Deus quiser. Hein, Demetrius? Ele está falando que se depender dele, ele fica, vai fazer tudo para ficar. Vamos ver. Depois a gente cobra lá na frente. Não, mas só não fica se não tiver um acordo mesmo, né? Isso aí é a questão de se acertar. E é importante que tenha uma pessoa que ajude a tratar disso, porque aí você foca no ter o trabalho do dia a dia e tem uma outra pessoa que trata dessa questão empresarial, comercial, né? É importante ter isso, né? É bom, né? Você se preocupa só em jogar. É. Você foca só no jogo. Porque senão a cabeça começa a viajar. Você está treinando, está, putz, será que eu vou renovar? Será que eu não renovo? Será que tua proposta é boa? Será que não é? Aí, de repente, vem uma proposta de outro lugar, você fica com isso na cabeça. Então, o certo é se isolar disso, focar no treinamento e no jogo e ter uma pessoa da tua confiança, no caso, um empresário, que cuide isso. O empresário é alguém da tua família ou não? Não, é um profissional da área mesmo. É um profissional da área mesmo. Porque muitas vezes coincide do empresário ser alguém da família. É um profissional da área, mas é da família, né? O maior exemplo, acho que é o Neymar, o pai dele. O pessoal da imprensa e meus amigos, uns falam que atrapalha, mas não sei. É que quando envolve, aí tem um detalhe, quando envolve sangue, aquela coisa de família, às vezes acaba apaixando, falando mais alto do que a razão e nem sempre vai ser bom isso. É para trocar de novo de celular aqui? Ah, é, passamos de novo de celular. E eu consigo ler um ou dois, né? E se eu perguntar uma coisa para você, da área técnica aí, a gente não consegue falar com todo mundo aqui. Depois tem como fazer, responder ou não tem como responder depois? Então eu vou agradecendo vocês aí, mesmo que eu não falar o teu nome aqui, às vezes eu falo um, às vezes eu passo para o Hernando e falar sobre o outro aqui. O importante para a gente é que isso vai ficar lá, vai ficar lá na internet, então vai estar registrada a tua participação aqui na live. Então já tem mais de 200 pessoas aí que já participaram com a gente, isso aqui é muito bom. Então tá, eu já fiz uma pergunta que talvez não fosse apropriada, mas levantou pelos comentários aqui, pela galera falando que espera que você fique aqui por muito tempo, é o que me levou a te perguntar sobre se já existe uma negociação aqui, né? Muito bem, sábado agora nós temos um jogo lá, de novo contra o Foz, pelo Paranense, e no outro sábado, dia 19, o Magnus, aqui. O fato de fazer o segundo, que peso tem isso? Fazer o segundo jogo fora, passa a ter a obrigação de ganhar o primeiro ou não é necessariamente assim? Eu acho que independente se o primeiro jogo fora ou em casa, o primeiro jogo é muito importante, eu acho. que você conseguindo um bom resultado, é lógico, ou em casa ou fora, é primordial, eu acho. É bom sair na frente, você tira a vantagem do outro time que tem pro segunda partida. Não, você falou tudo, porque ó, por que que o Foz endureceu o jogo na prorrogação? Eles ganharam o jogo lá, quando eles viram que não ia dar pra ganhar no tempo normal, deu aquela, né, vamos jogar na prorrogação. Então, mas por quê? Porque eles tinham essa possibilidade. Eles tinham essa vantagem. É, então se a gente, vamos supor que o Campo Morão ganha o jogo aqui, a decisão é lá em São Paulo, com as vezes tem gente que está de São Paulo vendo a gente, decisão é lá, ok, mas você já vai entrar na quadra com resultado favorável. E quando você perde o primeiro jogo, independentemente de onde é, o peso é muito maior depois, né? É, você vê se na primeira partida, queira ou não, você entra mais leve, né, mais aliviado, um pouco, sabendo que tem uma vantagem na prorrogação. Nas brincadeiras de fato, dá até pra arriscar algumas, um pouco mais, né? Não precisa ficar aquele jogo de segurança, puxa, se eu tomo um gol, depois danou-se, já sou obrigado a ganhar o jogo. Joga mais solto, né? É isso, joga mais solto. Já sou obrigado a ganhar o jogo, aí se eu saio perdendo, aí danou-se. Agora, se eu não tenho a obrigação de ganhar o jogo, acaba construindo a vitória normalmente. Ô, só passa pra mim o tempo que nós estamos no ar ainda, estamos com 30 minutos já no ar, mas nós nem começamos a conversar ainda, né, Hernandes? Você falou pra mim que conversava pouco, Hernandes? Eu sou meio tímido, né? Que isso, o pessoal que tá vendo vocês sabe que não é bem assim, não. Mas que bom, Hernandes, agora você já falou pra galera aqui, principalmente de Campo Moranho da região, que dá pra prometer muita garra, dá pra prometer muito empenho, muita dedicação, vai ser um jogaço. E o que o torcedor tem que fazer pra ajudar nisso aí já no dia 19? Tem que fazer o que vem fazendo, cara, além da festa no ginásio, que nos empurrando do começo ao fim, que tenho certeza que tudo vai dar certo. Então, tem que vir pro ginásio, a principal... Isso. É o nosso sexto jogador, né, que a gente fala. Aham, a principal. Por falar em sexto jogador, ô, Hernandes, nós falamos muito sobre elenco hoje, eu lembrei de uma coisa aqui, né? Quando, de repente, você tá correndo aqui na quadra, dá aquela necessidade de ter que sair. Às vezes o treinador não planejou fazer a troca do quarteto ou de dois ali, mas você sente alguma coisinha. O fato de ter o elenco que tem, te dar uma tranquilidade até de pedir pro alemão, o alemão, tira aí um pouquinho. Dá? Porque já pensou se você olha pro banco e fala, puxa, não posso sair. Não, com certeza, como você disse. Aqui não tem isso. O alemão mesmo fala, não deixa esgotar. Isso. Tem que eu saio de vez. Avisa antes. É, avisa antes, porque daí sai, respira e já volta depois de novo. Porque se esgotar, ele demora mais pra recuperar, né? Sim, sim. E aí, às vezes, você nem volta com o potencial que você tava, com a mesma pegada que você tava. E você contar que pode prejudicar dentro da quadra, né? Então, hoje, você e os demais companheiros jogam tranquilo, que sabem que se precisar sair ali três, quatro minutos, não tem problema. É, isso aí, é isso mesmo. O pessoal que entrar vai carregar o piano do mesmo jeito. Isso aí. Isso é muito bem. Agora, fala da experiência recente que você teve agora de participar do jogo lá das feras lá, das estrelas lá. Como foi ser convidado pra esse evento extraordinário e representar essa camisa, representar o nosso campo moral, o futsal? É, foi uma experiência muito boa, né? É, muitos jogadores que eu só... que eu só via na TV e poder conhecer pessoalmente, ver que a pessoa é totalmente diferente. Você, às vezes, você pensa da pessoa, você não conhece. Você não convivia ali com os craques ali. Isso, não conhecia a pessoa, não convivia com ela. E a todos, não tem um, todos, excepcional pessoas. Na verdade, com aquele pouco tempo de convivência, vocês formaram um grupo ali, vamos dizer assim. Isso, bem isso mesmo. Que legal, né? Mas o que é bom disso? O cara pode ser o craque, ele pode jogar aqui, ele pode jogar no Corinthians, pode jogar no Cascavel, pode jogar no Magnus, no Carlos Barbosa. Mas é todo mundo, gente, né? Todo mundo é ser humano. Agora, o duro é quando é marra, né? Quando acha que é melhor que os outros, aí complica, né? Melhor como pessoa, né? Aí é duro. Não, aí não pode ser, né? Aí atrapalha. Sim. E não só no esporte, o Hernandes, mas o pessoal que está vendo aqui vai entender o que eu digo. Na minha profissão, na imprensa, como professor, como gestor, administrador, seja qual for a tua profissão, se você achar que você vale mais que outros, que você é melhor como pessoa, como ser humano que outros, você já tem uma possibilidade muito grande de ser um fracassado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque a vida devolve o que a gente planta, a gente só colhe o que a gente semeia. Sendo humilde, às vezes você nem é um debeste, mas você é humilde, você vai ser amigo de todo mundo e esses amigos vão te ajudar a chegar ao sucesso. E no esporte também é simples, até porque o esporte é coletivo. É isso, tem que ter humildade sempre, né? E sempre procurar melhorar. Nunca você acha que está bom, que é criador. A gente melhora todo dia. É isso, né? A hora que você achar que já chegou no ápice, você começou também a cavar a sua derrocada. Cada dia é um aprendizado, né? Cada dia. Não só na vida, como lá na quadra. Você vai ter novas experiências, enfrentar equipes com maneiras de jogar diferentes. Por falar em maneiras de jogar diferentes, já te perguntei sobre o treinador do Pato e o alemão, as comparações, você falou até que são parecidas, né? A principal virtude dessa equipe nossa, além da pegada, o que é também? É uma equipe que sabe sair, porque às vezes o adversário encaixa uma marcação, você tem que ter alternativas táticas, sistemas e peças que possam proporcionar ao treinador essas mudanças no sistema de jogar. Essa é uma das principais virtudes nossa, como que nós podemos definir? Porque nós já estivemos em momentos aí, saia justa, vamos dizer assim, e saímos. É que nem eu disse, o alemão é um treinador taticamente muito inteligente. E às vezes você sai atrás do placar, ou tá adverso, ele tem, pra cada resultado ele tem uma maneira de jogar, sabe? Uma jeito de jogar. E daí vai dos jogadores comprar a ideia do treinador. E é o que vem acontecendo aqui, os resultados tá dentro de quadra. Bom, na verdade é assim, a melhor característica de um treinador, e eu trabalhei muito no futebol de campo, é saber aproveitar o melhor de cada um dos seus atletas, né? Porque você tem o seu jeito de jogar, tem o seu jeitão de jogar. Se chega um treinador aqui, se muda, amanhã depois o alemão não tá no grupo, chega um. E ele quer impor um sistema de jogo que não se enquadra, quer exigir de você algo que não é o teu forte, fica ruim, né? Você já não trabalha com a mesma alegria, e consequentemente não vai render a mesma coisa na quadra. É, você tem que se adaptar com as peças que você tem, né? O jeito de jogar, não adianta você querer fazer, tipo, tirar leite de pedra, você não vai conseguir fazer isso. Então você tem que se adaptar, nem a gente também, por nós também. Se adaptar o estilo do treinador também. Passamos de 300 participações aí? Obrigado, gente, muito obrigado, tá? Por estar aqui com a gente, não vamos conseguir falar o nome de todo mundo mesmo, mas o fato de você estar aí com a gente, fazendo... A maioria nem são perguntas, são comentários, né? Isso é muito legal. Olha, você já conheceu bastante o Hernandes, sabe de onde ele veio, sabe da família, sabe a história dele no futsal lá em São Paulo, aqui no Paraná, três equipes, Cascavel, Pato Branco e Campo Morão. Sabe que é palmeirense, torcedor do Palmeiras, futebol... Aliás, você assistiu o jogo ontem? Ontem eu não assisti, quantos que foi? Viu como ele tá esperto? Ele não assistiu o jogo. Achei que você ia falar que você era fã do William, tomou o cartão vermelho ontem lá. Aliás, me fala uma coisa, eu sei que nós temos que encerrar, que pra tudo tem um tempo, né? O VAR, como é que você tá vendo o VAR no futebol? Vamos sair um pouquinho aqui da nossa praia aqui. Que a galera que tá vendo a gente, assiste o futebol de campo e gosta também, né? O que você tá vendo essa história do VAR aí? Tá ajudando ou tá atrapalhando? Eu acho que o VAR veio pra ajudar, né? Veio pra ajudar. Mas eu acho que... Não sei se tá ajudando, não. Parece que falta um entrosamento ali entre o pessoal de campo e o pessoal da cabine, né? Falta mais rapidez pra decidir o seu negócio, eu acho. Eu escrevo uma coluna pra um jornal aí da cidade, o Repórter nos Barros, até a minha coluna que o jornal sai amanhã, eu começo assim, VAR, reticência, baridade, de barbaridade. Porque aí eu tô discorrendo e falando sobre isso. A impressão é que o árbitro não manda mais nada. Porque o árbitro marca uma coisa, dali a pouco você vê ele com a mãozinha aqui e já vai lá, corre lá e três, quatro, cinco, até oito minutos pra tomar uma decisão. Para muito jogo, né? Para muito jogo. Aí sai o gol, e até fiz uma brincadeira que os narradores, principalmente televisão, vão ter que criar novos bordões. Eles aprenderam a narrar gol. Aí o cara cria um bordão bonito, narra entusiasmado, dali a pouco o gol não valeu, né? Até pros narradores, não vale a graça um pouco. Ficou ruim pra atleta, comissão técnica, torcedor, porque sai o gol do teu time, você comemora, daqui a pouco você tem que descomemorar, se é que existe essa palavra. Até eu fiz uma brincadeira na minha coluna, dizendo assim, daqui a pouco os narradores vão ter que fazer um treinamento para narrar o des-gol. Quer dizer, eu narrei o gol, mas não foi gol, quer dizer. E a proposta é muito boa, você falou tudo. A ideia, a proposta é boa, mas ela precisa, só precisa encontrar uma maneira de aplicar que não prejudique o espetáculo, que tá prejudicando o espetáculo, né? É, palmeirense, só pra gente encerrar aqui é o seguinte, ó, não vai ganhar nada esse ano, hein? É duro, hein? Também acho. Flamengo tem tudo pra ganhar o jogo hoje, abrir oito pontos, aí já vem o Gabigol, já volta pra, que tá lá na seleção. Aliás, por falar em seleção, meu Deus, o que foi aquilo hoje? Eu acho que nem tanto pelo Palmeiras, eu acho que é difícil parar o Flamengo, você disse. Não, pelo potencial do Flamengo. A gente brinca aqui que eu sei que você é palmeirense e o time que eu torço, é exatamente o oposto, totalmente oposto do Palmeiras, pra você nem te falar quem é, quem é o principal rival. Então, é isso, né? Então, não é por falta de potencial do Palmeiras no Santos, é porque realmente o Flamengo está... Muito acima, né? Nós falamos hoje aqui no nosso bate-papo, deu liga, além de qualidade técnica, encaixou, o time abraçou o treinador português lá, e os caras botam a perna mesmo, não tem conversa não. Você vê atacante vindo dar um carrinho aqui, cobrir lateral, e quando é assim, amigão... É, e assim no futsal, e assim vai ser com o campo moral integrado do Umbro Futsal. Hernandes, não dá pra falar tudo, nós poderíamos ficar a tarde toda aqui, mas existe tempo pra tudo, estamos aqui na página da Liga Futsal. Agradecer a todo mundo que está comentando, que está acompanhando com a gente, são mais de 300 comentários já na página, mas nós já passamos de meia hora, nós temos que encerrar aqui. Se eu fosse um cara sacana, eu ia falar assim, deixa uma mensagem bonita pro nosso torcedor, deixa uma mensagem pras pessoas que estão vendo aqui, mas você já passou essa mensagem, quando você falou assim, não vai faltar entrega, não vai faltar determinação, e nós precisamos de vocês aqui no ginásio pra ajudar o nosso time. Eu acho que a maior mensagem é essa, prometer que vai ter muita entrega. É isso mesmo, não é verdade? Não precisa nem chamar o nosso torcedor, o papel que o nosso torcedor está fazendo já é muito bonito. Convivência, eu falei do grupo, você falou que é sensacional, diretoria, todo mundo, gente boa, aquele rapaz que está na produção ali, gente boa, é, é, eu achei que era o Guilherme, ah, mas é a mesma coisa, né, Guilherme, Guimarães, Turquino, Grilo. Sabia que foi goleiro? Foi goleiro. Com esse 1,70m ali, de campo ainda. Não tem chão, não tem chão. Aí você viu? Vai, dá umas apimentas, dá umas cutucadas de vez em quando. Hernando, olha, muito obrigado por participar aqui com a gente, tenho certeza que a galera que curte futsal aí gostou muito do bate-papo, nós vamos estar sempre juntos e vamos até onde der, porque é aquela história. Quando você dá, eu sempre falei isso em vestiário, quando você dá o teu melhor, o grupo todo dá o melhor, se o resultado por acaso não chegar, você vai embora de consciência tranquila, porque você deu o teu melhor. O que não pode é você não se entregar e ir embora, pensar, putz, podia ter sido melhor, podia ter jogado mais e tal, isso é o que não pode acontecer. Sim, tem que deixar tudo adequado, né, Rá? Deixa tudo. Se não der, porque é do dia do adversário, enfim. Mas, ó, nós vamos repetir a história do Pato, que você foi campeão lá, tá bom? O que você acha da ideia de repetir? Se Deus quiser. Tá bom? Sim. Então fala pra galera de Camborão, você vai fazer um esforço pra ficar ou não vai? Vamos fazer um esforço pra renovar, se Deus quiser. E, bom, vou cumprimentar você que, acho que conversar assim é a primeira vez que a gente conversa, né? Sorte e sucesso. Obrigado. O teu sucesso é o sucesso do grupo todo e de todos nós que gostamos do salto. Eu agradeço a todos que participaram aí. Dá um tchau pra galera aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho aí e até uma outra oportunidade.